E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seja todos bem-vindos no canal. Estamos aqui eu e minha esposa para trazer mais um vídeo aí para o canal. Hoje vai ser um vídeo diferente pessoal. Hoje a gente vai estar mostrando aí algumas frutas, algumas plantas que a gente tem no quintal da gente e eu convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos que a gente postar, você vai estar recebendo diretamente aí e deixa também aquele like bacana aí para dar uma força no canal. E também pessoal, eu peço a você a compartilhar os nossos vídeos para estar ajudando ainda mais, porque como eu disse no vídeo anterior, quando chegar aos 100 inscritos, eu quero sortear para vocês pessoal, ó, essa réplica de uma bateria feita com latinhas de refrigerante, ó, a hora que chegar nos 100 inscritos. Então eu peço a você a compartilhar aí, a deixar nos seus comentários aí o seu nome, a cidade onde você mora, se possível até o número do seu telefone para a gente estar sorteando e assim que você ganhar a gente está ligando para você, beleza? Então pessoal, fica ligadinho aí, agora a gente vai estar indo para o quintal mostrar a vocês aí as plantas que a gente tem. É isso aí pessoal, e vamos mostrar a vocês também, os pássaros comendo, a gente joga canjica ali, eles descem e comam. Fica ligadinho, não sai daí não. Aí pessoal, como eu disse para vocês aí, ó, que eu ia começar filmando aqui no quintal, ó, os passarinhos, ó, a minha esposa joga canjica, coisa linda, ó, rolinha, é, canário da terra, desce também o cardeal, 47, tem um cardeal posado ali no varal, ó, e também desce pomba trocal, lá em cima no pé de manga, ó, dá para você observar direitinho, você vai ver lá, ó, e o tempo pessoal, tá coisa linda, fechadão para chover para nós, ó, e aqui fica à vontade pessoal, desce no quintal, come, bebe água, e agora a gente vai filmar lá, colhendo as frutas e também as verduras, para a gente poder mostrar a vocês aí. Bora lá, vamos colher. Aí, ó, o canteiro de cebolinha pessoal, ó, coisa linda, ó, plantamos esses dias aqui pessoal, ó, como que elas já estão. Olha aqui pessoal, as pinhas, ó, olha as pinhas, que é as pinhas, ó, essa aqui nós deixamos para os passarinhos comer, ó, comeu ela quase tudo já pessoal, a pomba trocal tá rodeando aqui, querendo descer para comer. Olha lá, ó, rolinha posada ali, vamos lá, vamos colher os quiabos. Quiabo tá bonito, né, bem? Tá. E eu peguei essa semana, hein? Essa semana minha esposa já fez pessoal, um quiabo, tava gostoso demais. E agora a gente vai colher aqui. Fiz o quiabinho, fiz um anguzinho, que muita gente fala polenta. E a chuva tá quase caindo pessoal, vamos colher rapidinho aqui. Um pezinho de quiabo só pessoal, ó, olha o tanto, ó. Tem mais não? Esse ali tá pequeno, né, bem? Esse aí tá pequeno, então vamos para outro então. Lá, lá tem mais, ó. Tem outro pé de pinha aqui, ó. Olha que pinha bonita, ó. As frutas bonitas, graças a Deus. Deus tem abençoado muito a gente. E a gente tá mostrando para vocês aí as maravilhas que Deus faz para a gente, ó. Aqui também, ó, um pé de laranja. Eu chamo essa laranja aqui de laranja se pôr, né amor? Laranja se pôr. Por quê, pessoal? Ela cresce só esse pé fino assim, ó. E dá só essa copinha, ó. Mas dá umas laranjas bonitas, pessoal. Tá tudo verde agora. Aí mais para o final do ano elas estão madurinhas. Olha aqui, pessoal, as couves, ó. Daqui a pouquinho a gente vai colher umas folhas aqui para a gente fazer para a janta. Vão agora colher o quê? Vamos colher mais quiabo, né? Tem mais quiabo aí, ó. Tem um pezinho de fico também. Olha o pezinho de fico, pessoal, ó. Tá dando fico já também, ó. Coisa linda, hein? Ele tá novinho ainda. Tem outro pezinho ali. Vamos procurar mais quiabo cá agora. Ó, os passarinhos, pessoal. Voou tudo aqui. Aí, ó, mais quiabo. Isso. E agora a gente vai colher acerola. Vamos ver se nós achamos acerola lá no pé, bem? Vamos ver se nós achamos acerola agora. É, tá tendo pouca acerola, pessoal. Isso aqui, pessoal, é um pé de jabuticaba. Só que essa jabuticaba aqui, ela é verde. Ela é a jabuticaba do mato que a gente fala. Não tá tendo fruto agora porque não tá na época. Aí, aqui, pessoal, ó. Nós vamos colher umas acerolas. Aqui, ó, as acerolas, pessoal. Inclusive, ó, muita caída no chão. Aí, pessoal, olha só como é que tá de acerola caída no chão, ó. Bem acerola pros outros, fazer suco. Ali, ó. A gente fez também, ó. A gente fez o suco. A gente vai tá colhendo aqui. Vê se você consegue pegar lá. Puxa o galho. Puxa o galho que você consegue pegar. Acompanha aí, pessoal. Nós estamos aqui pegando acerola, ó. Olha que linda essa penta. Deixa eu chegar ali. Aí, pessoal, olha que bonita, ó. A gente tem acerola saudável. Uma acerola bonita, pessoal. Muito saudável. É com saúde mesmo, essas frutas. Essas aqui sim, né? E aqui, gente, é de água. É com água de cisterna. Graças a Deus, pessoal. Aqui no quintal a gente tem bastante fartura. Pé de pinha também. Aí, ó, outro pé de pinha pequeno. Outro ali, outro lá. Capim-cideira. Isso ali é capim-cideira, né, amor? É. Olha lá, o capim-cideira, ó. Erva-cideira que eles falam. Dá um chazinho bom. Vamos terminar de colher aqui, então, a acerola. E já estamos voltando aí. Aí, pessoal. Acompanha aí que agora a gente vai colher uma cebolinha aqui para a gente fazer uma salada com couve na janta para nós. Minha esposa vai estar pegando aqui e dando uma dica para vocês aí. Acompanha aí, ó. O pessoal, quando vocês forem pegar a cebola, vocês pegam, puxando para baixo, ó, sempre assim, ó. E a folha é sempre a folha de fora, né? A folha de fora, né? Tirando as de fora. Para elas continuarem soltando e dando aquelas folhas bonitas, saudáveis, entendeu? Se não souber tirar... Estraga, né? Ela estraga, ela fica fina. E assim não, ó. Assim, elas vão sentir bem. Espera aí. Vamos pegar uma agora aqui para mostrar para o pessoal direitinho. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Mostra eles aí, pessoal. A de fora, ó. Puxa para baixo. Essas assim, pessoal, ó. Sempre você tira e joga fora para ela estar desenvolvendo. Senão ela não desenvolve, não. Olha como sai, ó. Ó, e sempre que a gente está pegando cebola aqui, ó. Sempre que eu estou pegando, vem meu companheiro Snipe. Aí quem vem pegar cebola, ó. O Snipe. Eu gosto de me ajudar, gente, na horta. Ele é meu xodó. Ele é o... Ele é top. Né, neném? Amanhã. Ó, tem um cardeal cantando aqui perto aqui, pessoal. Amanhã, meu papai. Fala com o papai aqui, mamãe. Oi, negão. Tá bom também. Já dá para assalada, né, neném? Aí, pessoal, ó. Olha que cebola bonita, ó. Acompanhe aí. Agora a gente vai pegar a couve. Vem, neném. Vamos pegar a couve. Vem, neném. Negão. Vem, Snipe. Vem, Snipe. Vem. Aí, tem hortelã aqui também, pessoal, ó. Fazer um chazinho gostoso. Vem, Snipe. Vamos pegar uma couve aqui agora, pessoal, ó. Sempre quando a gente vai pegar também, a gente não pega no talo todinho assim, igual muitos puxam lá. Repara só, pessoal, lá. A gente corta aqui, ó. A minha esposa colhe assim, ó. A gente corta aqui e as debaixo. É, quebrando sempre as debaixo e deixando um talo pra poder ela não quebrar o pé. A gente quebra ela. É boa a gente quebrar elas. Essa aqui, ó. Mostra essa aqui, ó. Mostra essa aqui, ó. Você pega nessa aqui pra eles verem, ó. Ó, quebrando sempre as debaixo e aqui, ó. Que aqui ele não vai ferir o pé. Não vai empalhar o pé a continuar. Por isso que as couve... Olha essa couve aqui, pessoal. Olha essa folha. Porque se pegar aqui rente, ela acaba adoecendo o pé e morrendo rápido. Tá vendo, pessoal? Fica a dica aí. Olha o tamanho dessa folha aqui, pessoal, ó. E não pegando até em cima. Deus é maravilhoso, pessoal. E não pegando até em cima dela. E a gente sempre pega, a minha esposa sempre pega salteada. Pra poder estar... O pé tá sempre com vigor. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Toda furadinha. Isso aqui não é inseto, não, pessoal. Isso aqui é os canarinhos que posam aqui e ficam comendo. Beliscando as folhas. Os canarinhos, os pardais. Mas tá bom. É a natureza. Deus fez eles assim. Os cardeais também. Eu vi outro dia comendo. Pois é. Cardeal, canarinho. Aí, essa folha ali, pega aqui, meu bem, ó. Aqui, ó. Embaixo, ó. Olha que folha bonita. Mostra ela aqui, pessoal. Olha que folha bonita, pessoal. Olha o tamanho dessa folha. A gente aguando com água de poço, água de cisterna. É água da cisterna, pessoal. A cisterna tá ali, ó. Atrás do pé de pinho, ó. Chega de couve, meu bem? Chega. Isso aqui dá pra gente juntar. Ah, é, pessoal. Agora aqui também, ó. Graviola. Eu quero mostrar a vocês aqui o pé de graviola. Isso aqui também eu trouxe a semente de outro lugar e plantei aqui, ó. E nós já estamos colhendo graviola. Eu vou ver se eu subo ali em cima ali. Que tem uma graviola ali que eu tô achando que ela tá madura, pessoal. Eu vou subir ali e a minha esposa vai filmar eu subindo lá pra mim. Ver se eu consigo pegar ela. Olha ela aqui, pessoal, ó. Tá linda, né? Olha o tamanho dessa ali, pessoal, ó. Que Deus faz, é maravilhoso. Eu vou subir ali e a minha esposa vai ficar daqui filmando. Parece que ela tá madura, hein? Tá madurinha, pessoal. Oh, beleza. Deixa eu tirar ela aqui. Oh, delícia, ó. Olha, pessoal, o tamanho, ó. É muito bom, viu, gente? Deixa eu descer aqui agora. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma madura. Tem uma outra lá em cima. Cadê? Eu vi uma outra em cima. Hoje mesmo ia ser uma caída aqui no chão. Deixa eu descer com essa aqui. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Filma aqui de pertinho, que bem, ó. Mostra isso. Olha pra vocês aí, pessoal. Olha que linda, ó. Olha o tamanho, ó. Chegou a rachar, ó. Massinha, massinha, ó. Madurinha. Segura. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Coisa linda, hein? Essa é a quíria, pessoal, ó. Daqui a pouco vai passear, né, quíria? Olha o chequei a faz. Você vai passear? Daqui a pouco vai passear com o papai, né, neném? Vai passear. Ela fica toda alegre, pessoal. Daqui a pouco tem que dar uma volta com ela ainda, passear com ela. Ó. A casinha dela, ó. Ó, deita. Que é a casinha dela. Ali fica a cama dela. Olha lá, minha esposa manda deitá-la, ó. Deitou, ó. Deita. Manda ela... Vem, vem. Aí, manda ela deitar de novo. Ó, ó. Ó, escuta. Deita. Deita. Olha lá, pessoal, ó. Deita. Obedece, ó. Quietinha. Manda ela levantar agora. Levanta. Aí, pessoal, ó. Vem. Tá vendo? Ela é linda demais. Baleando. Aí, ali fica as coisas dela, pessoal, ó. Olha o sonhamento que ela fica. Ela tem gredom. Manda ela deitar de novo, vê se ela deita. Até a coxa. Manda ela deitar de novo, vê se ela deita. Ó, deita. Eu disse deita. Deita. Aí, pessoal, tá vendo? Quietinha. Manda levantar agora. Levanta. Mamãe. Vem, mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem. Muito linda. É isso aí, pessoal. Vai ganhar até um pedacinho de carninha cru depois, tá? Aí, pessoal. Agora, pessoal. Me moça. Agora eu vou lá pra dentro. Me moça. Pra gente encerrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês lá como... Como que tira a popa da graviola pra fazer o suco. Deita. Deita. E encerrar o vídeo pra vocês aí. Beleza, pessoal? Olha lá, ó. Aí, pessoal, como eu disse pra vocês, ó. Ó, que tal que a gente colheu ali. A cerola, o quiabo da de lá. A cebolinha e a couve aqui pra gente fazer uma salada daqui a pouco. Vou colocar de cá aqui. As folhas bonitas, pessoal, ó. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tirando a popa da graviola, ó. O tamanho da graviola que a gente achou madura ali. Primeiro a gente lava ela, ó. Porque os insetos ficam passeando pra lá e pra canelas. Acaba sujando. Pega um prato pra mim aqui, Vem. Pega um prato aqui que eu vou... Aqui, ó. Só você pegar aqui, pessoal, ó. Tirando a casca dela, ó. Aí, pessoal, ó. É só ir tirando a casca dela aqui, ó. Snack. Ei, negão. Tudo que a gente vai mexer na pia, o pessoal... O snack, o nosso gato, vem rodear. Você vai tirando aqui, pessoal, ó. Aqui não tiver a semente, ó. Já pode ser pano. Aqui tiver a semente, ó. Tá semente aqui dentro, ó. É só você apertar aqui, ó. Sai a semente. E o favo fica limpinho pra gente bater no liquidificador e fazer o suco, ó. Quer ajudar o papai, neném? Ei, negão. Aí, ó, pessoal, ó. A semente, ó. Ó. Aonde tá a semente, é só apertar, ó. A semente sai. Acompanha aí, fica ligadinho. Vou terminar de tirar a polpa aqui. E já tô voltando aí pra encerrar o vídeo aí pra vocês. Aí, pessoal, voltei aqui, ó. Terminando de tirar a polpa da graviola. Pra encerrar o vídeo pra vocês aí, ó. Como eu disse antes, ó. O favo que tiver a semente, é só espremer que a semente sai. Aí, ó. Os favos que não tem a semente. Opa! Dá uma semente agarrada na minha mão. Pronto, ó. Aí, ó. Esse aqui é o miolo da graviola. A casca dela. E as sementes, ó. Foi isso aqui, pessoal. Que eu trouxe, ó. Plantei ali, já tá. Dando as graviolas, já. Aí, ó. A polpa tá aí, ó. É só bater e fazer aquele suco. E é uma delícia. E fica uma delícia. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar nesse vídeo por aqui. Como vocês viram aí, né, meu bem? Colhemos aí as frutas. Colhemos aí uma couve, uma cebolinha. Pra gente comer uma salada de couve com cebola na janta. É uma delícia. E como eu disse no início do vídeo, pessoal. Ao chegar os 100 inscritos, eu vou estar sorteando aí a réplica de uma bateria feita com latinha. Então eu conto com vocês a compartilhar aí os vídeos da gente. A se inscrever no canal. A deixar aquele like bacana aí. Pra dar uma força. Deixar também o seu comentário. Pra gente poder estar sorteando a bateria aí. Através do seu comentário, o seu nome. Pra gente saber de onde você é também. E também, pessoal. Não deixe de ativar o sininho. Pra receber as notificações do canal. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês gostaram. Um grande abraço pra cada um de vocês. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Fique todo mundo com Deus. Valeu, pessoal.